Hello everyone! Desqualify from significa desqualificar. Listen and repeat. Ele foi desqualificado de competir nos jogos. He was disqualified from competing in the games. He was disqualified from competing in the games. Sua visão ruim o desqualificou para se tornar um piloto. Dois atletas de ponta foram desqualificados do campeonato após testes positivos de drogas. Ele foi desqualificado de dirigir por um ano. He's been disqualified from driving for a year. He's been disqualified from driving for a year. Os juízes desqualificaram o corredor da corrida. The judges disqualified the runner from the race. The judges disqualified the runner from the race. Faça agora uma frase com disqualified from nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube. E procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto